Diga a verdade para mim, quem nunca teve que pagar para amolar um alicate de unha, eu duvido que você nunca tenha passado por isso. E aí você vai lá e paga, quanto que está hoje na sua cidade? 8, 10, 12, 15 reais? Então vou te mostrar como você pode fazer esse processo de amolar o seu alicate no conforto da sua casa, sem precisar gastar nenhum real para isso. É isso mesmo que você ouviu, e olha como que esse passo a passo está simples. Esse vídeo não vai ter edição a partir do momento que eu começo a amolar para você ver de fato que realmente funciona, e aí você tem a segurança de fazer na sua casa. Então desde já já peço a você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é de grande utilidade em todos os lares. Então chega de tantas informações, vamos para mais esse rápido passo a passo. Vamos lá. Acompanhe esse passo a passo e olha só como que é fácil. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, Carlos, o meu alicate será que está bambu? Então você vai pegar ele, vai forçar para um lado e para o outro, ver se está bambu. Se tiver, você vai pegar o prego, não tem aquela parte de cima onde você bate com o martelo? Você vai virar ele, você vai chegar aqui, nessa outra partezinha aqui, vai colocar o prego apontado de cabeça para baixo aqui, vai bater, e porque vai ter uma folgazinha dentro desse eixo, está vendo? Você deu umas batidazinhas ali de leve, não precisa arrebentar tudo, e aí você vai ver que ele vai ficar totalmente estabilizado. Por quê? Porque se tiver a folga, aquela junção aqui do dente dele, do alicate, ele não vai se fechar direito, ele vai se fechar torto, automaticamente o seu alicate não vai ter uma amolação perfeita, tá bom? Então outra coisa que eu vou falar aqui, vou mostrar que ele está cego, vai pegar aqui, vai apertar sobre o local, ele tem que cortar, apertou sobre o local, tirou, não está, marcou aqui, mas não está, não adianta, pega de novo, força sobre o local, a folha, tirou, não está, então agora vamos para o próximo passo, não está cortando. Vou pegar aqui agora, deixa a folha aqui de lado, depois a gente usar ela. Preste atenção em uma coisa aqui, ó. Quando você pegar o alicate, você vai dar uma olhada aqui, você está vendo que aqui na parte de cima dele, ele tem uma rampa, está vendo? Tanto desse lado, quanto desse outro lado de cá. Então o que acontece? Você vai ter que amolar tanto essa parte daqui, vai ter que amolar essa outra parte de cá, na parte de dentro aqui também, vai fazer o mesmo processo, amolar, está vendo aqui essa partezinha aqui, dando para ver a parte do corte? Amolar essa parte e essa outra parte daqui de dentro também amolar. Por que acontece isso, de ficar cego direto? Às vezes as pessoas pegam um alicate e ficam cortando unha, não vai adiantar, ela serve para tirar ali aquelas cutículas. Então se fizer esse processo correto, você vai ter afiação por muito tempo. Então o que você vai precisar? Uma lima, essa lima aí certamente você tem em casa. Essa daqui é uma lima chata. Como assim, Carlos? Ela é totalmente reta, tanto de um lado, quanto também do outro lado. Carlos, eu só tenho aqui aquela lima boleada, serve? Não serve. Por que tem que ser reta? Porque o fio ali é totalmente reto, então você vai afiar por completo. Se você pegar alguma lima ondulada, quando a hora você passar, você vai afiar mais uma ponta do que outra. Então não é o correto você fazer esse processo, tá bom? Feito isso, vamos agora para essa parte de cá. Então vou pegar aqui, vou posicionar, e vou passar a lima daqui para lá, daqui para lá. Não é assim, não é assim. É nesse movimento aqui, ó. Pegou, passou. Um, dois, três. Não precisa forçar muito. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pegou ele, virou aqui, ó. Virou. Deixa eu botar até nessa posição mesmo, vai ficar mais fácil, ó. Colocou aqui? Então já que eu não posso ir contra o fio, tem que vir a favor. Então vou vir daqui para cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou vir aqui agora na parte de dentro, vou fazer o mesmo processo para lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou vir aqui agora nessa parte. Não força muito, senão você vai estragar o seu alicate. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai fazendo o processo aos poucos, porque se você ficar forçando muito, achando que vai amolar mais rápido, pode complicar e aí você vai danificar por completo aqui o dente do alicate e aí já era o seu alicate, joga fora e vem comprar outro. Vamos chegar aqui, ó. Vamos testar para ver se ele já está cortando mais. Vamos ver. Ó, já está começando a cortar, está vendo? Ó. Já começando a cortar, ó. Pode ficar melhor ainda. Então, vamos fazer mais um pouquinho esse processo aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Essa partezinha daqui não interfere em nada, é mais a pontinha do fio ali, tá? Essa partezinha aqui, ó, não interfere muito, mais a pontinha dele. Seis, sete, oito, nove, dez. Virou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parte de dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outra parte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos pegar aqui. Vamos ver se essa parte daqui de dentro agora está fechada, ou se está com algum dente ainda. Olha lá, gente, fechadinho a parte de dentro, está vendo? Vamos ver a parte de fora. Ó, fechadinho também. Chega a estar cortando um pouquinho aqui, ó. Fechadinho. Agora vamos ver aqui se melhorou mais. Vamos lá. Ó, agora chega a estar instalando, ó. 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 Ó como ficou. Ó. No começo, sem corte. Aqui já está cortando. Vamos ver aqui. Olha isso. Onde que está? Está vendo aí? Então, o que acontece? Vai fazendo esse procedimento. Carlos, quantas vezes eu tenho que fazer o mesmo processo? É devagar. Você foi lá dez vezes de um lado, dez vezes do outro, dez vezes pelo lado de dentro, dez vezes pela outra parte lá de dentro. Testou. Ah, não ficou bom. Pode ficar melhor ainda. Vou lá mais cinco vezes. Agora vamos testar também de novo. Caramba, já está quase no ponto. Mais ou menos, três vezes cada lado. E assim até ficar no ponto exato. Eu posso chegar para você dez vezes para o lado de fora de um lado, dez do outro, dez pelo lado de dentro aqui, dez do outro lado, e depois está 100%. Não, é de alicate para alicate. Tem alicate que vai... Na primeira você vai, porque ele já estava ali semi-amolado. Tem outros que você vai passar 30 vezes para ir. Ou seja, mas o ideal é você fazer aos poucos e ir testando. Uma folhazinha aqui do lado, ou então um plástico. Ó, vai testando. Caramba, não está 100%. Vou fazer mais um pouco. E aí é só você ir fazendo todo esse processo. Lembrando, se tentar fazer apertando muito, você vai fazer um buraco aqui no seu alicate, você vai jogar ele fora, porque isso daqui, para amolar tanto faca, quanto também amolar alicate, é tranquilidade. Não adianta você correria, porque não vai adiantar. Caso você queira, vou deixar o link aqui embaixo, no comentário fixado, de como você pode estar amolando tesoura, como você pode também amolar faca. É sensacional. E já deixa nos comentários aqui, você faria na sua casa? Outra coisa que vem te perguntar, qual vídeo você deseja que eu faço para você aqui? Deixa nos comentários, porque a sua participação é sempre muito importante. Carlos, eu quero uma forma de recompensar por isso. Só tem um jeito, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam estar aprendendo a técnica. Mas por que isso vai te beneficiar, Carlos? Porque o YouTube entende que você gostou do conteúdo, e aí vai estar divulgando para outras pessoas, e automaticamente eu vou estar sendo beneficiado, porque mais pessoas vão vir até o canal e se inscrever. Tá bom? Conto com a sua ajuda, Deus continue abençoando a cada um de vocês, continue derramando bênção sem medida, e como eu falei, deixe seu like, compartilha, curta, comenta. Fique com Deus, gente. Até a próxima.